Agora é hora de chamarmos ele. Chega mais, Ney Lopes. Estamos olhando ali o Girardi, parece um lutador de jiu-jitsu. Ah, cheio de tatuagem. Cheio de tatuagem. Querido delegado, né? É isso aí. Legal, Ney. Fique à vontade. Os amantes de um bom vinho ficaram espantados com uma manchete ontem na área policial. Carro de Criciúma é abordado na cidade de Urubici com 473 garrafas de vinho de adegas premiadas na Argentina. De acordo com os policiais, o carro e os vinhos ficaram retidos, enquanto o motorista de 20 anos foi liberado. Centro Cultural Jorge Zanatta será palco no próximo sábado, dia 8, às 11 horas da manhã, do lançamento do curta-metragem A Família, produzido pelo Polo de Cinema de Criciúma, com direção do cineasta cristiúmense Sander Han, o cara que mais entende, vive e respira cinema na cidade. O Han tem em parceria com o Marcelo Sapellini e o Leandro de Bona Dias. Tendo na passarela a colunista social raiz, a nossa querida Zuleide Herman, rolou na última sexta-feira no Nações, com a presença de um grande público na fila do Gargarejo, a edição anual do Fashion Senac, desfile de moda que teve como tema os meios de comunicação através do tempo. O evento foi uma amostra da criatividade dos alunos de moda e estilo da faculdade. E o Marco Viana, pai da Maria Letícia, nossa querida telespectadora, e o Vinícius da Manchers foram os ofetriões ontem à noite do tradicional jantar das terças-feiras, que reúne alguns nomes e sobrenomes de um time de notáveis do alto clero da cidade, que gosta de comer e beber com classe, temperado com bons papos. Lógico que o assunto predominante foi a política. E as festivas quadras do Mambituba foram palco do torneio Open Viva Mais de Beach Tênis, evento com foco na reflexão sobre a saúde e prevenção contra o câncer de mama dentro do Outubro Rosa. Além dos jogos, chamou a atenção o desfile de looks, óculos e raquetes grifadas das participantes, todas lulus do maior fino trato da cidade. E para encerrar, a quarta-feira amanheceu com compartilhamento de um vídeo de uma baleia franca encalhada na praia da Esplanada, aqui pertinho em Jaguaruna. Bem na semana que a região está recebendo um grupo de agentes de turismo em visita à rota da baleia franca. Bom dia, galera! Estamos aqui na Esplanada, uma baleia jubarte encalhada, ainda com vida. A gente pede ajuda dos órgãos competentes para vir dar uma força aqui, ó. Os moradores estão fazendo um mutirão aqui para dar uma força para ela aí, ó. É um adulto, cerca de umas 10, 15 toneladas. Ela quer se ajudar, é. Agitou a Esplanada nessa manhã, né? Esse vídeo aí foi de João Baiuca. João Baiuca é um cara que fala de Santa Marta ali que fica ligado aí nas coisas ambientais. Mas eu só queria corrigir. A nossa telespectadora, as filhas do Marquinhos, é a Maria Letícia. Maria Letícia! Um abraço, voltamos amanhã. Corrigida aí, Maria Letícia!